Manu e Rebeca Linsen Amiga! Simbora Manuzinha! Nós aqui de novo, amiga! É Mané 2! Meu Deus do céu, Brasil! Simbora! Eu apostei ao estandeiro ali, eu sei Troco amizade por amor Não dói demais, não chato é tanto que eu chorei Se a traição me machucou Você nessa situação faz doer, faz doer Meditar, cantei você, faz doer, faz doer Planejei esse amor, mas ele aconteceu Junte espelho pra você, seu futuro sou eu Planejei esse amor, mas ele aconteceu Junte espelho pra você, seu futuro sou eu Eu apostei ao vencer a ele, eu sei Uma fama e o jade do amor É demais, não sabe o tanto que eu chorei Se a traição me machucou Você nessa situação faz doer, faz doer, faz doer Não planejei esse amor, mas ele aconteceu Sem fundo espelho pra você, seu futuro sou eu Não planejei esse amor, não planejei esse amor, mas ele aconteceu Completo, sem faltas, sem medos Sem você eu me sinto assim, com fé Mais livre, mais dona de mim Sem você encontrei o amor Não consigo entender o que veio fazer aqui Talvez veio pra ver o que tanto mudou em mim Não, não, eu não volto pra você Vai, desiste Sabe aquela dor Veio um fim Não existe Sem mais eu aprendi a te esquecer Meu amor não volta pra você Já te disse Por favor Não existe Senhoras e senhores com você A minha amiga e irmã Rebeca Lindsay Te amo Eu também te amo, amiguinhos Simbora sim Sem mais complexos, sem falta Você encontrei o amor Mais livre, mais dona de mim Sem você Sem você encontrei o amor Não consigo entender o que veio fazer aqui Talvez veio pra ver o que tanto mudou em mim Não, não, eu não volto pra você Vai, desiste Vai, desiste Sabe aquela dor Teve um fim Não existe Sem mais eu aprendi a te esquecer Meu amor não volta pra você Já te disse Por favor Não insiste Não, não, eu não volto pra você Vai, desiste Sabe aquela dor Nem o fim Não, não, eu não volto pra você Simbora sim Sem mais eu aprendi a te esquecer Meu amor não volta pra você Já te disse Por favor Não insiste Eita Jesus, maravilha, maravilha Simbora Amiga, vamos tomar uma, né, pra celebrar, né Vamos Temos que celebrar esse momento Simbora Amar em minha vida foi sinônimo de ar Paguei um preço tão caro só por me entregar Me tranquei em casa até passar Medo de sofrer por me apaixonar Mas você me visita toda noite Tras vezes que agora me confundem Faz o mundo girar, faz me apaixonar Vou te amar sem medo Medo de errar Um, dois, um e sempre a dois Na matemática do amor Sem medo Eu vou me entregar Desculpe o meu coração Ainda pensar que tudo é dor Foi sinônimo de errar Paguei um preço tão caro só por me entregar Me tranquei em casa até passar Com medo de sofrer por me apaixonar Mas você me tranquei em casa até passar Mas você me visita toda noite Nas vezes que agora me confundem Faz o mundo girar, faz me apaixonar Vou te amar sem medo Amar sem medo Sem medo, medo de errar Ou mais um e sempre a dois Na matemática do amor Sem medo Desculpe o meu coração Ainda pensar que tudo é dor Ainda pensar que tudo é dor Ainda pensar que tudo é dor Sem medo Sem medo Desculpe o meu coração Desculpe o meu coração Ainda pensar que tudo é dor Desculpe o meu coração Se liga aí, vai! Se liga aí, vai! Essa é pro Marcos Ferreira, meu decorador Se me perguntar já nem me lembro mais Se alguma vez te viu um outro rapaz Que me fizesse chorar por causa de um amor Ninguém é você e esqueci de mim E agora o que me resta é o fim Só quero um remédio que me cure dessa dor Olha que dia lindo, vem! Eu já lutei pra superar, não mais chamar Mas eu lembro de nós dois O novo amor já fui buscar pra não chorar Mas eu lembro de nós dois De nós dois Marcos Ferreira! Nós chamamos! Meu amor, a gente ama Marcos Ferreira, Bruno Cheiro pra vocês Obrigada por ter vindo Acreditei numa história de amor E você nem me avisou Que era só uma grande ilusão Me fez nos seus beijos E você hoje diz que não quer saber Se sofre o meu pobre coração Se me perguntar já nem me lembro mais Se alguma vez te viu um outro rapaz Que me fez nos seus beijos Que me fizesse chorar por causa de um amor Me dei a você e esqueci de mim E agora o que me resta é o fim Só quero um remédio que me cure dessa dor Eu já lutei pra superar, não mais chamar Mas eu lembro de nós dois O novo amor já fui buscar pra não chorar Mas eu lembro de nós dois De nós dois De nós dois O novo amor já fui buscar pra não chorar Mas eu lembro de nós dois De nós dois Simbora Manuzinha Vai ficar te assistindo Agora Agora Eu Coro as luzes que Codrei em seu olhar Quando te conheci Eu sei que não valorizei Você se dedicou E eu contigo só brinquei Fico com a paragem Tanto me diga Me recorde E você não passa Hoje o tempo me prova o contrário Bota aqui Eu quero dizer que te amo Meu amor me perdoe Eu fiz tudo errado Se amor vai junto a nós dois Vai junto a nós dois Meu amor me perdoe Eu fiz tudo errado Se amor vai junto a nós dois Vai junto a nós dois Amiga Bom demais Simbora Se amor é dois Olha aqui Olha aqui Olha aqui É o dois É o dois Simbora Manu Eu Coro as luzes que Encontrei em seu olhar Quando te conheci Sei que não valorizei Você se dedicou E eu contigo só brinquei Agora hoje o tanto que te quero Se recorde de você no passado Hoje o tempo me prova o contrário Bota aqui Eu quero dizer que te amo Meu amor me perdoe Eu fiz tudo errado Esse amor vai junto a nós dois Vai junto a nós dois Meu amor me perdoe Eu fiz tudo errado Esse amor vai junto a nós dois Vai junto a nós dois Só quem tá solteiro Joga a mão em cima assim Ei, 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 ei Só quem é do Pará vai saber O que eu tô falando Papá Você que tá aí na sua casa Arrasta tudo E vem cantar com a gente Vamos cantar com a gente Hoje eu escutei uma canção de amor E o quê? E eu lembrei de você Como lembrei de você Hoje eu li o poema de amor E eu lembrei de você Como lembrei de você Como lembrei de você Hoje eu li o poema de amor Hoje eu li o poema de amor E eu lembrei de você Como lembrei de você Eu vou dizer Pra quem me perguntar Que você é o meu amor Li o poema de amor E eu lembrei de você Como lembrei de você Como lembrei de você Hoje eu li o poema de amor E eu lembrei de você Como lembrei de você Hoje eu li o poema de amor As vezes de tanto queixada Parece formar um ar E você nem aí O que aconteceu Desveba entrar no carro Então se cai Esse seu beijo Isso que é pra mim Fiscar Nuitos momentos E alguns segundos Sou como ouro Dá quando eu lembro aqui Mas o meu coração Se fingir de cego Faz que não é E quer você aqui Mesmo eu sofrendo assim Mas o meu coração Se fingir de cego Faz que não é E quer você aqui Mesmo eu sofrendo assim Isso é Manu Isso é Rebeca Isso é Maré Dois Porque não basta um, né? Deu dois E quem sabe Mais pra frente o teu As vezes de tanto queixada Parece formar um ar E você nem aí O que aconteceu Diz vai pra entrar no carro Então se vai Esse seu beijo Isso que é pra mim Fiscar Nuitos momentos E alguns segundos Sou como ouro Dá quando eu lembro aqui Mas o meu coração Mas o meu coração Se fingir de cego Faz que não é E quer você aqui Mesmo eu sofrendo assim Mas o meu coração Mais o meu coração Se fingir de cego Faz que não é E quer você aqui Mesmo eu sofrendo assim Assim vai Mais o meu coração Se fingir de cego Faz que não é E quer você aqui Mesmo eu sofrendo assim Coração Mais o meu coração Pede de cego Faz que não é E quer você aqui Mesmo eu sofrendo assim Ei! A luz está linda Essa noite E tudo faz lembrar você E tudo faz lembrar você Oh camarão Que coisa linda Sua camisa Dorme aqui comigo E seu cheiro Ainda está em mim E seu cheiro Ainda está em mim E eu Sente a mim Não foi por mal E você me amou Até o final Manu E Rebeca Eu sei que vai Beijar de besteira Eu venho E morro Logo pra mim Manu Vai te dar Não Com a nossa canção Sou a gana em perigo Não vem me salvar Meu super-herói Era só você Que eu chamo de amor Que eu chamo de amor Oh 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 A luz está linda essa noite Tudo faz lembrar o céu Tudo faz lembrar você Sua camisa dorme aqui comigo E o teu cheiro ainda está em mim Teu cheiro ainda está em mim De mim não foi por mal E você me amou até o final Maré doce Eu sei que vai deixar de besteira Hoje a gente se assume pro Brasil, né? Hoje é hoje Tá no batidão Com a nossa canção Sou tão em perigo Amor vem me salvar Meu super-herói É só você E eu chamo de amor E eu chamo de amor Oh 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 Zimbã Fiz de tudo por você Mas você não me deu valor Jogou fora o nosso amor Como se fosse nada Quando olhei no celular Vem uma mensagem de alguém Me chamando de meu bem Os olhos se encheram de lágrimas E agora tô num beco sem saída Porque entreguei a minha vida E você só quis brincar com meu coração Mas eu sei Aqui se faz, aqui se paga Em breve eu que vou rir da sua cara Vou ver você chorar me pedindo perdão Pode chorar, pode sofrer Que nunca mais eu vou voltar pra você Você acabou de me perder E agora tô num beco sem saída Porque te entreguei a minha vida E você só quis brincar com meu coração Pode chorar, pode sofrer, pode sofrer, pode sofrer Que nunca mais eu vou voltar pra você Pode chorar, pode sofrer, pode sofrer, pode sofrer Que nunca mais eu vou voltar pra você Você acabou de me perder Segura esse sucesso aí, ó Eu não acredito que é essa amiga Não, fala aí Meu primeiro amor Você me mostrou Que a felicidade está Quando dois corações Vivem uma grande paixão Eu te amo Simbora! 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 Canta sucesso! Sou filha! Simbora! Era a areia que tu quer, mulher! Mulher! Essa é demais! Simbora! 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 O amor Escolheu Meu coração Pra viver uma linda paixão Não pensei Que existir Algo tão forte assim Que tomou contar de mim O amor me levou onde nunca pensei Que pudesse chegar Que pudesse chegar Por caminhos estranhos Eu andei Até te encontrar Meu primeiro amor Você me mostrou Que a felicidade está Quando dois corações Vivem uma grande paixão Eu te amo Pra você se apaixonar Carabe! Tanto fez que aconteceu Se a gente não vai até a praia A praia tem até a gente Claro O amor Me escolheu Meu coração Pra viver uma linda paixão Não pensei Existe Existe Algo tão forte assim Que tomou contar de mim O amor me levou onde nunca pensei Que pudesse chegar Por caminhos estranhos Por caminhos estranhos Eu andei Até te encontrar Meu primeiro amor Meu primeiro amor E o que? Você me mostrou Que a felicidade está Quando dois corações Viva em uma grande paixão Viva em uma grande paixão Eu te amo Meu primeiro amor Você me mostrou Que a felicidade está Armando dois corações Viva em uma grande paixão Eu te amo Parece que você saiu de um sonho Você o que? Chegou com essa carinha de anjo Pra defender meu coração Do mal Da solidão Meu herói Que chegou pra me salvar da solidão Que que eu vou fazer sem esse teu amor? Diz pro meu coração Meu herói As flores não estão mais artificiais A lua e as estrelas ainda brilham mais E do clipe romântico Volta o filme E me deixa sonhar Vou 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 sonhar Até acordar Com você Você que tá aí na sua casa Canta comigo Acho que você saiu de um sonho Você parece até que real Meu herói Vou sonhar Com você Vou sonhar Com essa carinha de anjo Pra defender meu coração O mal da solidão Meu herói Chegou pra me salvar da solidão O que eu vou fazer sem esse teu amor? Diz pro meu coração Meu herói As flores não estão mais artificiais A lua e as estrelas brilham mais Feito um clipe romântico Volta o filme e deixa sonhar Até a gente acontecer Vou sonhar, vou sonhar, vou sonhar Até acordar A me olhar sorrindo para mim Logo me abraçou Dizendo amor, voltei pra te fazer feliz Estou aqui, nunca te esqueci Muito tempo eu passei Sem te procurar Foram tristes os dias Que vivi sozinho Longe de você Eu até tentei fugir Engana o coração Mas não resisti Voltei e estou aqui Só pra te amar 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 Você surgiu A me olhar sorrindo A me olhar sorrindo para mim Só pra te fugir Fugiu Engana o coração Mas não resisti Voltei e estou aqui Só pra te amar 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 Como sonho bom Simbora Simbora É você que já amou o som dessa música Você se foi e não pensou em mim Você se foi e não pensou em mim Teu adeus quer Você deixou Fez da minha vida um vazio sem fim Como eu sofri Sem ter você aqui Amor Agora estou bem Amor Você se apaixonar E me faz feliz Você se apaixonar Você se apaixonar Você se apaixonar E me faz feliz Fez da minha vida um vazio sem fim Como eu sofri Como eu sofri sem ter você aqui Amor Agora estou bem Agora estou bem Agora estou bem Amor E me faz feliz Eu se apaixonar Você se apaixonar Você se apaixonar E me faz feliz Você se apaixonar Bora Vamos cantar Vamos enlouquecer Já, já Já tem uma surpresa aí Que eu estou sabendo Vem, tem surpresa? Vem Adoro Vem, amigo Vem, amiga Desce, Gonçalves Vem Ela tá doidinha Ela tá doidinha Já tá safadinha Querendo ela ir provocar Ela sem ter quica Dedo na boquinha Assim só vai me conquistar E vai de ladinho Vem devagarinho No pop Ela vai dançar Segura a picada Menina danada No ninho do ar Eu vou te agarrar Eu vou te agarrar Tá mole Que eu vou te agarrar Tá mole Que eu vou te agarrar Então deixa eu deitar No ninho do meu águia Eu já tô no nível endoida Tô ficando louca Me beija, foi Então deixa eu deitar No ninho do meu águia Eu já tô no nível endoida Tô ficando louca Me beija, foi Eu tô chegando no sapatinho E na disciplina Vistura que joga pra cima Oh, 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 oh Hey doida que o águia chegou Oh, oh, ho, oh Hey doida que o águia chegou 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 Oh, oh, oh eee Doida que o águia chegou DJZ, LUNY No comando do live No show Oh, 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 oh Doida que o águia chegou DJ Zé, esse juninho no comando do live Vamos show Ela tá doidinha, já tá safadinha, querendo é me provocar Ela sempre quica dedo na boquinha, assim só vai me conquistar E vai de ladinho, vem devagarinho, no pop ela vai dançar Segura a bicada, menina danada, no ninho do aga Eu vou te agarrar, eu vou te agarrar Então olha que eu vou te agarrar Então olha que eu vou te agarrar Então deixa eu deitar no ninho do meu aga Eu, eu e doida, ficando louca, me beija, mãe Então deixa eu deitar no ninho do meu aga Eu já tô no nível e doida, tô ficando louca, me beija, mãe DJ Zé, esse juninho Oh, eu e doida que o aga chegou Oh, eu e doida que o aga chegou, chegou Oh, eu e doida que o aga chegou DJ Zé, esse juninho no comando do live Vamos show Vai, Rebeca, vem Agora é você e eu Cibó Vai Você sabe que o rumen é o menor do dançando o pé, mamãe Eu sei Essa nós tamo sopra Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vou fazer o pé Vou fazer o pé, fazer o pé, vou Fazer o pé, fazer o pé Cansei de chamar, chamar por você Cansei de ligar e você não atender Vem com a Manu, se divertir E vem com a Rebeca, dá um giro por aqui Paguei seu nome do meu celular As mensagens que manda, eu não quero olhar Você não deu valor, me deixa só me ver sofrer Vem com a Maré, quero te esquecer Ai, 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 ai Fazer o pé, fazer o pé, fazer o pé, vou Fazer o pé, fazer o pé, fazer o pé, vou Ai, 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 ai Ai, 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 ai Fazer o pé, fazer o pé, fazer o pé, vou Fazer o pé, fazer o pé, fazer o pé Alô, Júlio Odivarce Toda a galera que mora em Goiânia Mas é aqui do meu parazão, tô morrendo de inveja que eu tô aqui Tá todo mundo lá Júlio de Vasse, cara, velho Queria tá aqui, pô Grande personal das estrelas em Goiânia Beijo, amigo, te amo Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vou fazer o pé, fazer o pé, fazer o pé Vou fazer o pé, fazer o pé, fazer o pé Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vou fazer o pé, fazer o pé, fazer o pé Vou fazer o pé, fazer o pé, fazer o pé, fazer Cansei de chamar, chamar por você Cansei de ligar e você não atender Vou pro Mega Príncipe, eu vou me divertir Vou me descer, eu de essa, vou dar um giro por aí Apaguei o teu nome do meu celular As mensagens que manda, não quero olhar Você não deu valor, me deixou só, me fez sofrer Eu vou pro Mega Príncipe E o quê? E o quê? Ai, 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 ai Ai, 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 ai Fazer o pé, fazer o pé, fazer o pé, vou Fazer o pé, fazer o pé, fazer o pé, vou Ai, 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 ai Fazer o pé, fazer o pé, fazer o pé, vou Fazer o pé, fazer o pé, fazer o pé, vou Caraca E agora? E aí, amigo? Não, e aí nada É uma decisão muito difícil Pelo amor de Deus Cristiano Matos, beijo pra você, meu amor Toda galera de Manaus Alô, Samara Alô, DLX Conveniência Beijo, Francisco Te amo, amigo Duas paixões me dividem Um é por dinheiro, o outro é puro O que fazer se tem que escolher Tá tão difícil me esconder, não dá, não Juro o divórcio Se escolher amor, eu vou perder O luxo que o outro me dá Se escolher dinheiro, eu vou chorar Por não ter você pra me abraçar Se escolher amor, eu vou perder O luxo que o outro me dá Se escolher dinheiro, eu vou chorar Por não ter você pra me abraçar Amiga, você tá cheirosa De onde esse perfume, minha filha? Meu amor, pervinte, minha filha Estou de Miss de O Duas paixões me dividem Um é por dinheiro, o outro é por amor O que fazer se tem que escolher Tá tão difícil me esconder, não dá Se escolher amor, eu vou perder Se escolher dinheiro, eu vou chorar Por não ter você pra me abraçar Eu vou perder Eu vou perder o luxo que o outro me dá Por não ter você pra me abraçar Até rimou Produção, Rodrigo Camarão Produção, Rodrigo Camarão Vai, vai Como é que a gente fica doida na aparelagem? Como é? Rose, nunca foi na aparelagem Já vou sair curtir Não adianta me perder Não quero ver você Sem andar de contada, delirante Provocando ou em busca de um amante Eu acho, você diz que não pare Já eu passo a fé, me apaixono Por alguém que me atende, quer me amar Faço a mais senina e se finja de você Eu valorei esse meu carinho e meu gostão Sabia que queria me deixar Não era mais a mesma Quando eu te encontrei Na cama, desfazava, fingindo por meu amor Para com esse papo, te dizer que não valorizei Sabia que queria me deixar Não era mais a mesma Quando eu te encontrei Na cama, desfazava, fingindo por meu amor Para com esse papo, te dizer que não valorizei Menor agora dar o tempo Que a festa começou Eu quero é dançar Sou toda bonitinha Com o bem perfeito Vem com a mano Vem balançar Menor agora dar o tempo Que a festa começou Eu quero é dançar Sou toda bonitinha Com o bem perfeito Não vou lá Então eu vou arrasar Ei! Hoje eu vou sair e curtir Não adianta me impedir Não quero ver você Mocinha, decodada, delirante, provocante Busca de um amante Ela tá brava, hein? Quem sabe eu posso até me apaixonar Por alguém que me entende Queira me amar Que não faça mais ceninha E nem se finge de mocinha Valorize o meu carinho E meu gostar Ei! Sabia que queria me deixar Não era mais o mesmo Quando eu te encontrei Na cama, desfazava, fingindo por meu amor Para com esse papo, te dizer que não valorizei Sabia que queria me deixar Já não era mais a mesma Quando eu te encontrei Na cama, desfazava, fingindo por meu amor Para com esse papo, te dizer que não valorizei Menor agora dar o tempo Que a festa começou Eu quero é dançar Sou toda bonitinha Com o bumbum perfeito Quando o batidão Vou arrasar Menor agora dar o tempo E a festa começou Eu quero é dançar Sou toda bonitinha Com o bumbum perfeito Quando o batidão Vou arrasar Eita, galera da aparelhagem Grande beijo Foi culpa do amor Encontrei com você Me apaixonei mais uma vez por ti Agora não tem como fugir Vem cá, não disfarça Você é minha garota Vem aqui Pegue nas minhas mãos Leve pra perto de você Foi culpa do amor E eu gostei de você O teu signo tem a ver com eu Seus beijos me fazem enlouquecer Me fazem enlouquecer Foi culpa do amor E eu gostei de você E eu gostei de você O teu signo tem a ver com eu Seus beijos me fazem enlouquecer O teu signo tem a ver com eu Encontrei com você Encontrei com você Seus beijos me fazem enlouquecer Aqui, pegue nas minhas mãos Leve pra perto de você Pra perto de você Foi culpa do amor E eu gostei de você O teu signo tem a ver com eu Seus beijos me fazem enlouquecer Me fazem enlouquecer E foi culpa do amor O teu signo tem a ver com eu Seus beijos me fazem enlouquecer Seus beijos me fazem enlouquecer Você tá aqui pra me salvar Com o carro e me caguei Toda noite procuro por você Ligo pro seu celular e nada Nem retorna pra mim As promessas de amor que um dia fez Chegou a hora que um dia fez Eita, perfil de perfumaria Eita, perfil de perfumaria Tá sentindo? Rapaz, o que que é isso? O sol já nasceu Você chegou aqui Marca de batom na camisa Simbora! O sol já nasceu Você chegou aqui Marca de batom na camisa Simbora! E toda noite eu procuro por você E eu ligo pro seu celular e nada E nem retorna pra mim As promessas de amor que um dia fez Vejo agora que foi tudo ilusão Brincar com meu coração O sol já nasceu Você chegou aqui marcar de batom na camisa E aí, Bequinha? O sol já nasceu Você chegou aqui marcar de batom na camisa O sol já nasceu Você chegou aqui marcar de batom na camisa O sol já nasceu Você chegou aqui marcar de batom na camisa Oh, 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 oh Vai, amiga! Arrasa, obrigada! Obrigada por tudo Vai! Pra relembrar grandes sucessos Você vai cantar comigo aí da sua casa Tudo que a gente viveu São motivos pra sonhar E eu me encontro só Penso em você olhando o mar Sua brisa a me tocar Como se fossem os carinhos teus O barulho das mãos São seus custos na hora do amor Eu me vejo assim Só pensando em você, amor Vendo o sol se for Vendo o sol se for As estrelas e aulas do ar E a noite chega Continuo só pensando em ti Vem pra mim Está tão frio aqui Está tão frio aqui Se amanheceu Não te vejo Continuo Sozinha Esperando E pedindo Para o mar Trazer você Ah, ah, ah Ah, ah, ah O que a gente viveu São motivos pra sonhar E eu me encontro só Penso em você olhando o mar Sua brisa a me tocar Como se fossem os carinhos teus O barulho das mãos São seus custos na hora do amor Eu me vejo assim Só pensando em você, amor Vendo o sol se for As estrelas e aulas do ar E a noite chega Continuo só pensando em ti Vem pra mim Está tão frio aqui Está tão frio aqui Se amanheceu Não te vejo Continuo Sozinha Esperando E pedindo Para o mar Trazer você Ah, ah, ah Ah, ah, ah Vem mais sucesso Ah, ah Meu Deus do céu Não aguento meu coração Viga Ei, colocaram essa flor aqui Pra disfarçar O tanto que eu já levei de chifre Escutando essa música Assim, ó Quando menos imaginei Você chegou Me fez sonhar Tanto tempo te esperei Pedindo ao Senhor Alguém para amar Cheguei perto de você A sua voz A sua voz Escutar Conquistou meu coração Com o brilho do teu olhar Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ave Maria, canta demais, menino Meu Deus do céu, irmão Ave Maria, que é isso? Não vou mais ficar Você chegou Emocionada Me fez sonhar Tanto tempo te esperei Pedindo ao Senhor Alguém para amar Cheguei perto de você Na sua voz, escuta Oh Conquistou o meu coração No brilho do teu olhar Pra que ficar tão longe assim? Já te entreguei No meu coração Eu não te ouvi cantando a mais vela canção Te admirando Da janela do meu coração Eu sempre quis cantar essa música Sonho realizado Só um pedacinho Da janela do meu coração Do meu coração Nós somos uma dupla de dois Sempre A maior dupla de dois do nosso Se eu não te ouvi cantar essa música Eu não te ouvi cantando a mais vela canção Eu não te ouvi cantar essa música Meu amor, a vida inteira Sonhei em ter você pra mim Meu amor, porque você fez assim Me enganou, me iludiu, me fez sofrer Me magoou Mas eu não deixei de te amar E quero te reconquitar Volta pra mim, meu grande amor Meu Deus, quem nunca dançou uma dessa da parede? Salve paraíso inteiro Que atire a primeira pedra, pelo amor de Deus Eu não sei por que se esconde para de fugir de mim Dói demais, meu coração Não me deixe nessa solidão Eu não sei por que se esconde para de fugir de mim Dói demais, meu coração Não me deixe nessa solidão Solidão Por que você mexeu com meu coração, meu amor? A vida inteira sonhei em ter você pra mim, meu amor? Por que você fez assim? Me enganou, me iludiu, me fez sofrer, me matou Mas eu não deixei de te amar e quero te reconquistar Volta pra mim Meu grande amor Eu não sei por que se esconde para de fugir de mim Dói demais, meu coração? Não me deixe nessa solidão Eu não sei por que se esconde para de fugir de mim Dói demais, meu coração? Não me deixe nessa solidão Eita, que essa marcou, viu? Meu Deus do céu, não aguento não Eu tenho que cair nessa... Ali na areia, minha filha, por favor Perfeitos momentos, quando juravas amor Que guardei fotos, mas hoje o tempo não Ai, hoje eu vou sentar também Ainda ontem insisti em te ligar Não sei por que não atendeu Quem nunca viveu Quem nunca viveu Sucesso! Quem nunca viveu 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 Meu amigo parte da banda dos brothers Grande beijo, meu querido Eu adoro quando foca em mim Oh, da forma que me faz sorrir Oh, teu beijo doce me vai inspirar por ti Eu fiz tudo por ti Eu fiz tudo por você e te perdi Oh, 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 oh Quando acordei e você não estava Bateu a saudade, a vontade de gritar Quero sonhar de novo Dessa vez você não vai escapar O nosso amor É tão lindo, é tão bom Meu amor Segura em minha mão Meu amor Tenho as estrelas do céu Meu amor Quero lhe entregar Vem comigo Segura em minha mão Oh, oh, oh Segura em minha mão Segura em minha mão Oh, 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 oh Quem foi que disse que não penso em você? Oh, quem foi que disse que não chorou por você? Oh, oco ouvi a sua voz Agora quando me chamar de meu amor Não se preocupe, meu bem, estou aqui Se eu te perder, meu, não parar Nada tem sentido, é melhor me falar Dá um beijo agora Me abraça, eu nunca vou te deixar O nosso amor É tão lindo, é tão bom, meu amor Quero sonhar de novo Dessa vez você não vai escapar O nosso amor É tão lindo, é tão bom, meu amor Segurei minha mão, meu amor Tenho as estrelas do céu O meu amor Quero lhe entregar Segurei minha mão Segurei minha mão Segurei minha mão DJ Márcio Costa Mandou um superchat no meu YouTube DJ Márcio Costa, beijo Hoje eu acendi a chama Aqui no meu coração Seria sozinha pelas ruas Pra lembrar o que passou Ouvindo aquela música Que fala de amor Eu conto as horas, dias, meses Que não tenho mais você Sabe que cada segundo Fere o meu coração Falo pra todos meus amigos Que contigo sonhei Contigo sonhei Pra ter seu amor Eu vou arriscar Voltar ao passado E te buscar, vai Quero ter de novo Teus beijos Me aperta ou descer Sei que você sabe fingir Não sabe, amor Não sabe, amor Não sabe, amor Não sabe, amor Voltar ao passado e te buscar Quero ver de novo teus beijos Me aperta o desejo Sei que você sabe Pra ter seu amor eu vou arriscar Voltar ao passado e te buscar Quero ver de novo teus beijos Me aperta o desejo Eu sei que você sabe Finge que não sabe, amor Não sabe, amor P20 Perfumaria É a melhor perfumaria do Brasil 100% online E os melhores preços do Brasil Pare pra escutar o que vou falar Do que sinto por você Eu te amo, te amo, eu te amo Lembro de você em meus braços Estou uma noite em Luarada A paixão tomou Contado o coração O dia em que eu te vi O amor Veio assim tão de repente Ouça meu coração Veio te dizer Estou apaixonada O amor Veio assim tão de repente Ouça meu coração Que veio te dizer Estou apaixonada Manu Partidão Rebeca Linsa Pau espalhado Pau espalhado Por todo o campo Vai, seu velho Pare pra escutar O que vou falar E o que sinto por você Eu te amo, eu te amo Eu te amo Lembro de você em meus braços No mão Ouça meu coração No dia em que eu te vi O amor Veio assim tão de repente Ouça meu coração Veio te dizer Estou apaixonada O amor Veio assim tão de repente Ouça meu coração Que veio te dizer Nossa amiga Mara Pavanela Regravou essa nossa O amor Veio assim tão de repente Ouça meu coração Que veio te dizer Estou apaixonada O amor Veio assim tão de repente Ouça meu coração Veio te dizer Estou apaixonada Galera que quiser usar O superchat Fica à vontade, hein Ei, já Vai, 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 vai Joga a mão, joga a mão Ei, ei, ei Nossa amiga Rayana Corrêa Tá assistindo a gente Tá assistindo a gente Um beijo, meu amor Linda Sabe a primeira vez Que me apaixono por alguém E se me perguntar não sei De onde vem Sei que meu coração Não quer parar de acelerar E se quer eu vou te buscar Em pensamento A música liga o sistema E faz lembrar daquela noite de amor Em meus ossos você adormeceu Sabe aquilo foi algo surreal Com você, dera, eu vivi Momentos já voltam livres A distância só dá de machucar Nada em você quero De novo te amar Eu vivi com você Eu vivi com você Sou uma noite de amor Nada mais Eu vivi com você Eu vivi com você Sou uma noite de amor Nada mais Uh, baby Isso é maré, Brasil Tia Wendel Nós chamamos Grande Morena Tropicas Grande Malacão E sabe a primeira vez Que me apaixono por alguém Se me perguntar não sei De onde vem Eu sei que meu coração Não quer parar de acelerar Vou te buscar Em pensamento A música liga o sistema Noite de amor Meus ossos você adormeceu Sabe aquilo foi algo surreal Como cinderela eu vivi Momentos de amor Cadê você? Eu quero de novo te amar Eu vivi com você Eu vivi com você Sou uma noite de amor Nada mais Uh, uh, uh Eu vivi com você Eu vivi com você Sou uma noite de amor Nada mais Uh, uh, baby Uh, uh, uh Uh, uh Não aguento mais tanta solidão Quando se foi, levou a minha paz Por que não volta atrás, ó meu amor? Me liga e diz que ainda me ama Não aguento mais tanta solidão Quando você se foi, levou embora toda a minha paz Por que não volta atrás, ó meu amor? Como no filme triste chorei Lendo a carta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas fui eu que perdi Como no filme triste chorei Lendo a carta que fez pra mim Como no jogo tudo acabou Mas fui eu que perdi Produção Produção Rodrigo Camarão Rodrigo Camarão Rodrigo Camarão Menino, despertou agora Me liga e diz que ainda me ama Não aguento mais tanta solidão Quando você se foi, levou embora toda a minha paz Quando você se foi, levou embora toda a minha paz Por que não volta atrás, ó meu amor? Como no filme triste chorei Lendo a carta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas fui eu que perdi Mas fui eu que perdi Como no filme triste chorei Como no filme triste chorei Lendo a carta que fez pra mim Como no jogo tudo acabou Mas fui eu que perdi Como no filme triste chorei Como no filme triste chorei Lendo a carta que fez pra mim Como no jogo tudo acabou Mas fui eu que perdi Ai meu Deus, amiga Chora não, chora não Amiga É complicado não chorar com essa Vamos cantar nas duas Música das colegas Sim, bora Música das nossas colegas Também somos colegas, né? Somos irmões Entre nós existe o amor Que agora se perdeu Sem me manco ou Sem sonhos meus Te pedi a gritos Vota aqui, amor Vamos conversar Talvez diz que sou louco E é verdade um pouco Mas tenho que aceitar Você foi embora E me deixou aqui Quando meu coração Iria te amar Hoje me sinto tão só Depois daquela briga Que acabou com tudo Que eu sonhava Se não fosse essa mulher Você estaria aqui Meu mundo até o final Agora eu consigo entender Se não me toca É porque não me quer Agora eu consigo entender E hoje eu sei que tem outra mulher Eu choro Por si Eu choro Eu choro Eu choro Eu choro Vota aqui, amor Eu choro Eu choro Eu choro É o da Vera Cruz Mais conhecido como Manezinho Vai tá bonito Que só você Tem música pra você Tem música pra você Paixão não vem assim Volta pra mim Eu te quero Você sabe Você sabe que eu não vou pedir Pra sempre Assim maior Eu sei que você quer Você quer um homem Que te faça mulher Vem pro meu colo Vem Eu não vou mais te dar Meu carinho Estou Tarde demais Eu não Vou mais permitir O teu olhar Vem pro meu colo Vem 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 aqui meu neném E hoje eu quero te dar amor Eu não vou te machucar Eu não vou te fazer chorar Eu só quero te dar amor Paixão não vem assim Não vem Não vem Eu não vou mais te dar Meu carinho Estou Tarde demais Eu não Vou mais permitir O teu olhar Paixão não vem assim Não vem Eu não vou mais te dar Meu carinho Estou Estou Tarde demais Eu não Vou mais permitir O teu olhar Pra você que jogaria tudo pro alto Largaria tudo pra viver Um grande amor Pra poucos, viu? Só quem tem coragem, meu filho Quem sabe canta Tudo estava normal E aí um dia você aparecer O meu coração Ficou confuso sem saber o que fazer Mas aconteceu Eu estou apaixonada por você É É E foi tão natural Não pedi pra que isso fosse acontecer É É É Mas você o quê? Mas você foi chegando E foi me conquistando E por você Eu largo tudo Só pra provar o gosto do teu beijo Matar meu desejo Eu largo tudo Só pra sentir o teu cheiro Te deitar no meu peito Eu largo tudo 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 Eu largo tudo Mas você foi chegando E foi me conquistando E por você Eu largo tudo Eu largo tudo Só pra provar o gosto do teu beijo Eu largo tudo Eu largo tudo Só pra sentir o teu cheiro Te deitar no meu peito Eu largo tudo Tudo Pra provar o gosto do teu beijo Eu largo tudo Eu largo tudo Só pra sentir o teu cheiro Te deitar no meu peito Eu largo tudo 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 Suzan Com um simples olhar Eu me apaixonei O amor aconteceu Vem você e eu A brisa do mar vinha nos envolver O sol aquecer, entreguei a você Volando na areia como eu sonhei Sempre te amarei, eu vou pra tudo cuidar Você me faz feliz Meu coração, respondido de paixão Por você, sempre te amarei Sucesso! Com um simples olhar, eu me apaixonei O amor aconteceu entre você e eu A brisa do mar vinha nos envolver O sol aquecer, entreguei a você Volando na areia como eu sonhei Sempre te amarei Você me faz feliz Meu coração, respondido de paixão Por você, sempre te amarei Só pra quem tá apaixonado O sol aquecer, entreguei a você A brisa já veio toda linda A brisa já veio toda linda Vou nem te dizer que eu esqueci os meus outros Para de graça Toda vez que eu te vejo passar Sinto um vazio Fico na esperança Fico na esperança Que um dia Você volte pra mim Sonho aqui Sinto um vazio Fico na esperança Fico na esperança Aparecei não Esqueci essa parte E nas loucuras E quando bate a tristeza A solidão Dói meu coração Vai! Não brinque mais Com os meus sentimentos Meu coração Sofre de amor Dia e noite Eu penso em você Mas você não está nem aí De um pouco mais Sou grande amor Na sua vida Sempre vou te amar Minha felicidade é você Que eu te vejo passar Sinto um vazio Fico na esperança Em nosso amor E nas loucuras Que quando bate a tristeza A solidão Dói meu coração Não brinque mais Com os meus sentimentos Meu coração Meu coração Sofre de amor Dia e noite Eu penso em você Mas você não está nem aí Se um pouco mais Se um pouco mais Sou grande amor Na sua vida Eu sempre vou te amar E o que? Minha felicidade é você Eita! Minha felicidade é você Coisa linda Coisa linda Coisa linda E o que? Minha felicidade é você Minha felicidade é você E eu pensar que vai embora E não tá nem aí Pro que passou Como a dependente Procuro você Ainda não descobri Um remédio apressado Preciso de amor Preciso de amor Mas você não responde Todo esse sentimento Que eu tenho por você Como a dependente Eu procuro você Ainda não descobri Um remédio apressado Preciso de amor Mas você não responde Todo esse sentimento que eu tenho por você Procuro você Se for um desadelo, vi Assiste ali, vocês tão lindos Não aguento mais esse derrubo Te rejeito Cristiano Matos, TNX, Converência Alô, Manaus, que saudade Como um dependente Procuro você Ainda não descobri Um imédio pesado Preciso de amor Mas você não responde Todo esse sentimento Que eu tenho por você Como um dependente Procuro você Ainda não descobri Preciso de amor Alô, doutor Edson Todo esse sentimento Que eu tenho por você Procuro você Oh, doutor Edson Aprender a mentir E eu me quendo Sem guerra de amor Você já me venceu Você já me venceu E eu me quendo Sem guerra de amor Sem guerra de amor Obrigado Doutor Edson É uma questão de amor Finge cada amor Aprender a mentir Pro coração E esconder essa paixão Quando me para olhando e diz Que encontro um outro Me proteja e prometo Que também já tem O que vai acontecer Vai me perder e eu vou ser Então não Eu me rendo sem guerra De amor Seja me vencer Eu me rendo sem guerra De amor Sai feridas disso eu Eu me rendo sem guerra Sai feridas disso eu E eu me rendo Estilo arrumadeira Estilo arrumadeira Não vai acreditar Não vai acreditar Nem tem ouvidos O que eu vou falar Olhos nos olhos Eu lhe juro acredite Nunca te troquei Só amo você Eu sei que você Eu sei que você Estilo arrumadeira Outro alguém Não vai acreditar Nem tem ouvidos Nem tem ouvidos O que eu vou falar Inventa de mim Olhos nos olhos Olhos nos olhos Eu lhe juro acredite Eu nunca te troquei Só amo você Eu sei que você Eu sei que você Minha escolha é certa Te dei o meu coração Eu sei que você Minha escolha é certa O nosso amor Todos têm inveja Você não vê O nosso amor Todos têm inveja Você não vê Te quero tanto Te quero Eu amo Outra alguém Te quero Te quero Te quero Todo sem inveja Você não vê Te quero Tanto Quero Eu amo Outra alguém Te quero Tanto Te quero Tanto Eu amo Outra alguém Te quero Marcos Ferreira Maior lecó Design do norte do Brasil Anota o que eu tô dizendo a você Que traz você pra mim Como em sonhos que eu tenho com você Don't help me, anota não sei dizer Que me tá forçando essa paixão Meu anjo do amor Desse verá Quem nunca viveu Um amor de ilusão Se você achar essa canção Que me leve a você Te peço, cuida bem de mim E não deixe eu fugir Te amo além de outras vidas, eu acho É de irmões e outras vidas É verdade Oh, bondiça grande, Jesus Alô, Stephanie Vieira Quem sabe onde eu faço a canção Que me conforte por não Lua Neves Amo você Uma melodia Traz você pra mim Que eu tenho com você Dó, ré ou mi Anota não sei dizer Que represente a força dessa paixão Meu anjo do amor Meu super herói Quem nunca viveu Um amor de ilusão Se você achar essa canção Que me leve a você Te peço, cuida bem de mim E não deixe eu fugir Alô, galera da Moraes Construções Meu amigo Já já vou mandar um beijo especial pra ele Daqui a pouco nós vamos falar do Moraes Meu Deus do céu Cadê o Moraes, menino? Amiga, você já me viu uma Mora 3? Não Eu já Passa noites em claro Com a solidão ao meu lado Vendo suas fotos Alô, Paulinha Alô, alô, Christian Cai a noite Eu fico vendo estrelas Pensando em você Que não está aqui Eu entendo Não posso te amar Por isso tem que lutar No meio da noite Eu te ligo pra saber Como está Se ainda pensa em mim Não deixou de rir Mas ninguém vai entender Se acontece história para alguém Por isso sofro Quero me arriscar Sei que não é certo Mas não quero te perder Eu te amo Deixa eu ir Aqui Vou correndo Encontrar você Sei que é errado Viver um amor A três Sei que é errado Viver um amor A três Se mora Maré doce Sim Yes Yes Noites em claro Solita ao meu lado Vendo suas fotos Vamos aguentar Cai a noite Eu fico vendo estrelas Pensando em você Que não está aqui Pra viver Quero me arriscar Não posso te amar Por isso Eu vou cantar O que me faz Chamar e chorar No meio da noite Eu te ligo pra saber Como está Se ainda pensa em mim Não deixou de rir Mas ninguém vai entender Se acontece história para alguém Por isso sofro Quero me arriscar Sei que não é certo Mas não quero te perder Eu te amo Deixa eu ir Aqui Vou correndo Encontrar você Sei que é errado Viver um amor A três Sei que é errado Viver um amor A três Sei que não é certo Mas não quero te perder Olha a Rebeca aqui em cima Deixa eu ir Produção Rodrigo Camarão Não consigo te esquecer O frio me faz Lembrar de quando Vias me aquecer Sonhar a tonir Ter você em cima de mim Não sei por que acabou Por que tudo chegou ao fim Você dizia Que era só paixão Mas juro que era amor Terce de televisão Você dizia Você dizia Que era só paixão Mas juro que era amor Terce de televisão Passam as horas e os minutos Eu não consigo te esquecer E o frio me faz E o frio me faz lembrar De quando Vias me aquecer Sei por que acabou Por que tudo chegou ao fim Você dizia Que era só paixão Mas juro que era amor Terce de televisão Você dizia Você dizia Que era só paixão Mas juro que era amor Terce de televisão Minha amiga doçura Sueli Te amo amiga Vamos de música pra galera Vamos embora Bora Mandar um beijo pro paraíso É menina Acompanha a gente aqui Bora vai Go Vou te falar O quanto eu te amo E se estiver chorando E se estiver chorando Também eu vou chorar Tão certo Eu vim te falar Liga o rádio Eu fiz pra você Se estiver ouvindo essa minha canção Pensa em mim Eu fiz pra você Se estiver ouvindo essa minha canção Pensa em mim Eu fiz pra você Eu fiz pra você É... Não vai ver, quero te mostrar Fácil de aprender, fácil de falar Sem ficar difícil de poder me entender Tudo que eu faço é pra agradar você Mas não de me enrolar Conheço você e de me enganar Quando a gente ama, a gente bota pra ferver Tudo nessa vida é tão fácil de entender E se eu for sempre me ver, papapá Sem me amar, mas sem medo de falar, querido Querido E se eu for sempre me ver, papapá Sem me amar, mas sem medo de falar, querido Oh, 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 querido Quando você entrou no mesmo elevador Deu, não deu pra segurar Mafiei teu corpo com o meu olhar E eu, foi bom imaginar Confesso que pedi pelo elevador tentar Aquela fantasia se realizar Mas você foi embora E o pobre do coitado no meu coração De tão apaixonado morte de paixão E te quero agora É uma doideira dentro da minha cabeça O tiqui-tac e o coração quase parou Estou apaixonada Louca de prazer Estou alucinada Querendo amar você Estou apaixonada Louca de prazer Estou alucinada Querendo amar você Tô, 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 tô Tô, tô, tô Tô, tô, tô Sucesso! Alô, Saiba! Eita! Quem faz a liberdade em outubro, quem é? É Libra, minha filha! Opa, essa Dom Juan, conquistador parado Eu já puxei a tua ficha, com todas, faz gato e sapato Chega mocinho saliente, mete até casar Depois da presa devorada, joga tudo que disse pro ar Vê se te manca, salta de banda, não faz sentido namorar você Suzeito esperto, vai pro inferno, vai assar na outra e pular Não vem me paquerar, não vem me engamelar Você não tem guarimba, só tu seguindo de livre, escorpinho chega pra lá Não vem me paquerar, não vem me engamelar Primeiro fevereiro e março abriu, vai em junho até dezembro Tudo vai cansar, sai de esperar, porque não vai rolar É melhor você tomar, puxar de cima Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vivo! Olha, olha, olha RATATATÁ Acertou Se bora Pague, pague, pague Pague, 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 pague RATATATÁ Se bora, Amiga Bela Carvalho Eu fui alvejada pelo teu olhar Tive cerveiro, fiz me apaixonar Me deixando louca de amor Foi como um disparo no meu coração Foi como um banque, banque de paixão Quando você me cercou Deixei me defender Não deu Bom, desde o meu setor Depois de me render Me deixei De tão apaixonada Há um bucete de amor RATATATÁ Pague, pague, metralhada de amor Me levou Acertou o meu coração RATATATAM Pague, pague, o cupido me afluxou Descertou, provocou amor e paixão Bangui, bangui, bangui Bangui, bangui, bangui Será que você daria uma chance de perdoar Quem sabe nós dois teríamos tudo pra recomeçar Será que você não quer um tempo pra pensar Quem sabe o nosso amor volta o seu lugar, o seu olhar Meu amor, olha só, sei que é difícil entender Mas não tive a intenção de magoar você Já falei, tudo bem, mas descobri quando eu errei Que só você disse a motivo pra não perder E essa é que tá em casa assim, ó Eu sei que meu peito é saudade De verdade Amor por você Por isso eu te peço uma chance Mais um lance Mais um lance Pra não te perder Será que você Tinha uma chance de perdoar Quem sabe nós dois teríamos tudo pra recomeçar Será que você não quer um tempo pra pensar Quem sabe o nosso amor volta o seu lugar, o seu olhar Quem sabe o nosso amor volta o seu lugar Eu descobri essa paixão ardente por você E acaba Para o que posso falar pra convencer você voltar pra mim Eu te amo Meu amor é todo o seu E quando o amor é assassino não dá pra controlar Diga o que você quer de mim Estou pronta pra te dar Estou pronta pra te dar Alô, let's go Alô, let's go Sua luz, sua cor, brilha mais que o sol Os seus olhos são faróis que brilham em alto mar Se eu pudesse, te daria as estrelas do céu Mas eu não posso, te dou o meu coração Que parte por você, amor Enlouquecida em ti Desvindo o céu, desvindo o mar Só pra te encontrar nesse momento tão perfeito Por favor, não vá, vou te amar Meu anjo lindo, ponte, fica aqui perto de mim Sua luz, sua cor, brilha mais que o sol Os seus olhos são faróis que brilham em alto mar Se eu pudesse, te daria as estrelas do céu Mas eu não posso, te dou o meu coração Que parte por você, amor Enlouquecida em ti Desvindo o céu, desvindo o mar Só pra te encontrar nesse momento tão perfeito Por favor, não vá Meu anjo lindo, ponte Rose, meu amor A dois semijóias Vai lá, vá Se a amor maior me diga Te tens em tuas mãos, minha vida Eu te provo esse amor cada vez mais Se a amor maior me diga Se tens em tuas mãos, minha vida Eu te provo esse amor cada vez mais Desvindo o céu, desvindo o mar Só pra te encontrar nesse momento tão perfeito Por favor, não vá Meu anjo lindo, ponte Fica aqui perto de mim Desvindo o mar Só pra te encontrar nesse momento tão perfeito Por favor, não vá Meu anjo lindo, ponte Fica aqui perto de mim Há pedidos A galera disse que essa não podia faltar na maré dojo Simbora cantar, senhor! Você é meu som Você me seduz Você me aquece debaixo do teu lençol Isso é bom demais A noite acontece, teu corpo me enlouquece Teu jeito de fazer amor é bom demais Teu corpo me fez esculpir A imagem do prazer Pensando em você Teu corpo me fez esculpir A imagem do prazer Eu canto pra você Eu vivo pra você Agora somos um sol Em o seu coração Tudo aconteceu Foi só um sonho Acordei Hoje sou o sol Nas minhas manos de amor Me deito e sonho com você Me deito e sonho com você No dia acontece, teu corpo me enlouquece Teu jeito de fazer amor é bom demais Teu corpo me fez esculpir A imagem do prazer A imagem do prazer Pensando em você Teu corpo me fez esculpir A imagem do prazer Eu canto pra você Eu vivo pra você Agora somos um sol Em um só coração Tudo aconteceu Foi só um sonho Acordei Hoje sou o sol Nos meus planos de amor Me deito e sonho com você 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 Simbora! Simbora manuzinha! Pra te conquistar, usar armas que tenho Pra te enfeitiçar, te deixar louco por mim Você minha presa, como loba, vou te caçar Quero ser o seu amor Não tem o que? Não tem pra onde viver Vou poder, vou te deixar Deus e seus desejos, vem ali pra mim Vou beijar sua amor, sinto o veneno Sente aqui, só pra olhar Eu danço pra você Eu danço pra você Amor só pra você Eu danço pra você Amor só pra você Pra te conquistar, vou usar a máscara que tenho Pra te enfeitiçar, te deixar louco por mim Você minha presa, como loba, vou te caçar Quero ser o seu amor Não tem pra onde fugir Como um preso, vou te deixar Desses meus desejos Nem olhe pra mim Vou beijar tua boca Sinto o veneno Sente aqui, só pra olhar Eu danço pra você Será que dá pra você? Será que dá pra sentar aqui? Amor só pra... Não, não, é um... Tu diz... Eu digo Simbora Amor só pra você Vai uma foto aqui Dança pra você Alô, minha sogra Grande beijo Minha cunhada Richelle Te amo, Rick Cadê você? Sem mais complexos Sem nada incompleto Sem nada Sem medos Sem você Eu me sinto a se poupar Mais livre Mais dona De mim Sem você Encontrei o amor Não consigo entender O que veio fazer aqui Talvez veio para ver O quanto que voltou em mim Não, não, eu não volto Pra você Vai, desiste Salve aquela dor Teve um fim Não existe Sem mais Eu aprendi a te esquecer Não, amor Não vou dar pra você Já te disse Por favor Não existe Sucesso da Manu E da Rebeca Sucesso da Maré Maré 2 É nóis Caraca Produção Rodrigo Camarão Assim, ó Sem mais complexos Sem nada incompleto Sem falta Sem medos Sem você Eu me sinto assim Com fé Mais livre Mais dona De mim Sem você Encontrei o amor Não consigo entender O que veio fazer aqui Talvez veio para ver O tanto que mudou em mim Não, não, eu não volto Pra você Vai, desiste Vai, desiste Sabe aquela dor Teve um fim Não existir Sem mais Eu aprendi a te esquecer Meu amor Não volta Pra você Já te disse Por favor Não existe Caraca Que música linda é essa, velho? Linda, perfeita Escutem Bastante Onde você tava Essa hora Que eu te liguei E não atendeu Eu tava te esperando Aqui fora E só agora Aparecer Suas malas Já estão lá fora A casa é minha E o carro é teu Esse é o fim Da nossa história Meu coração Não é mais seu Sai Da minha Casa Sai Da minha Vida Meu amigo Homem Mata Essa é pra você Vai ficar com sua Rapariga Vai, vai, vai Vai, vai ficar com a sua Rapariga Vai, vai, vai Vai ficar com sua Rapariga Vai, vai, vai Vai ficar com sua Rapariga Vai, vai, vai Vai ficar com sua Rapariga Malu Pacidão Quero ver Onde você tava essa hora Que eu te liguei e não atendeu Tava esperando aqui fora E só agora apareceu Suas malas já estão lá fora A casa é minha e o carro é teu Esse é o fim da nossa história Meu coração não é mais seu Sai da minha casa Sai da minha vida Vá ficar com sua rapariga Vai, vai, vai Vá ficar com sua rapariga Vai, vai, vai Vá ficar com sua rapariga Vai, vai Vá ficar com sua Sai da minha casa Sai da minha vida Vá ficar com sua rapariga Alô, seu Vera, essa música é pra você Ele adora essa música Por que será, hein? Vai, vai, vai É a música dele que tá Vai, vai Vá ficar com sua rapariga Vai, vai Olha a cara dele, olha lá Vai, vai Vá ficar com sua rapariga Vai, vai Vá ficar com sua rapariga Ei, meu filho, cadê? Ei, ei Ei, ei Simbora, simbora Tem que cantar, tem que cantar Vai Simbora, simbora Simbora, simbora As quatro da manhã As quatro da manhã pra me falar de amor O que você tomou Quanta audácia E me deixou E me deixou Diz que me, diz que me, diz que me Que coragem você tem De me ligar As quatro da manhã pra me falar de amor O que você tomou O que você tomou O que você tomou Quanta audácia você tem de imaginar Que ouvi sua voz farei eu reconsiderar O que você tomou Diz que me ama quando bebe Mas quando acorda se esquece Esse amor que acabou Diz que me encontrou Diz que me, diz que me, diz que me, diz que me Mas quando acorda se esquece Esse amor que acabou Diz que me, diz que me, diz que me, diz que me Bora É nóis Prepara, prepara, prepara E aí DJ Chegou na festa louca E não para de dançar Dona da zorra toda Bumbum de outro patamar Quando ela dança Todo mundo bava Toca o cornetão Que a novinha mexe a rama Chegou na festa louca E não para de dançar Dona da zorra Bumbum de outro patamar Quando ela dança Todo mundo lá Bicha filha da amor Tá só me enrolando Ela desce, ela sobe, ela para Ela empina, ela joga essa rama Chegou na festa louca E não para de dançar Dona da zorra toda Bumbum de outro patamar Quando ela dança Todo mundo bava Dove maré Novinha mexe a rama Ela desce, ela sobe, ela para Ela empina, ela joga Chegou na festa louca E não para de dançar Dona da zorra toda Quando ela dança Aqui que é bunda, viu, minha filha Aqui que é, bebê Chega, minha mão enche Alô, Júlio de Barça E toda a galera de Goiânia Tchá, 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 tchá Tchá, 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 tchá Da Ana de Goiânia O Júlio falou que vai me dar um personal, não foi? Pois canta Tu canta a miau do que eu Mas eu vou cantar contigo Tava tentando esquecer alguém Que eu não esqueci Não, não, essa eu vou ouvir sentada Não, vem cá Tava tentando não amar alguém Que ainda ama Diz Uma amiga me falou Que viu ele passar Com outra de mãos dadas Que não era eu E eu resolvi ligar E ele atendeu Só pra dizer que encontrou Alguém melhor que eu Traz aí pra mim um copo de uísque O gelo e o amor Dele de volta Saber que ele está com outra Machuca, maltrata E não tem essa que não chora Traz aí pra mim um copo de uísque O gelo e o amor Dele de volta Saber que ele está com outra Machuca, maltrata E não tem essa que não chora Um amigo me falou Que viu ele passar Com outra de mãos dadas Que não era eu E eu resolvi ligar E eu resolvi ligar E ele atendeu Só pra dizer que encontrou Alguém melhor que eu Traz aí pra mim um copo de uísque e o gelo E o amor de uísque e o gelo E o amor de uísque e o gelo E o amor de uísque e o gelo Saber que ele está com outra Machuca, maltrata E não tem essa que não chora Traz aí pra mim um copo de uísque O gelo e o amor Dele de volta Saber que ele está com outra Machuca, maltrata Que não tem essa que não chora Quem gostou faz barulho aí de casa que eu vou ouvir Sucesso da Manu Como posso me entregar Mesmo sabendo que você só quer me usar Como posso dizer não Se é você quem dá as ordens no meu coração Eu tô namorando, mas eu tô aqui Fazendo amor contigo, oh Deus Pra ir do meu atual, oh Deus Tem coisas que não dá pra explicar Como é que eu fui logo me apaixonar Por alguém que só quis brincar de amar Pra você Meu coração é 0800 É só você ligar que eu vou comendo Que eu vou comendo, eu vou comendo Pra você Sou como uma latinha de cerveja Que você bebe e depois joga na lixeira Mesmo sabendo que você quer me usar Eu vou embora com vontade de voltar Eu tô namorando, mas eu tô aqui Fazendo amor contigo, oh Deus Fazendo amor contigo outra vez Pra ir do meu atual, oh Deus Tem coisas que não dá pra explicar Como é que eu fui logo me apaixonar Por alguém que só quis brincar de amar Pra você Meu coração é 0800 É só você ligar que eu vou comendo Que eu vou comendo, eu vou comendo Pra você Sou como uma latinha de cerveja Que você bebe e depois joga na lixeira Mesmo sabendo que eu só quero me usar Pra você Meu coração é 0800 É só você ligar que eu vou Pra você Sou como uma latinha de cerveja Mesmo sabendo que eu só quero me usar Mesmo sabendo que eu só quero me usar Eu vou embora com vontade de voltar E eu vou embora com vontade de voltar Caraca! O que é que tem de gostoso aí pra gente bailar? O que é que tem? Ah, minha filha Ai, meu Deus do céu A outra já invadi aí Eu acordei desmantelada Numa sofrência danada Meus motivos pra beber O que tem lá na conta Muita gente gasta Dinheiro só me com a fumaça O que é que eu vou fazer O meu carro já tá todo financiado O meu marido me deu um ganho Sem dinheiro Sem dinheiro não dá pra viver Eu sou uma cantora E eu cingar com limão A vontade de ser rico E sair dessa crise Bater de cartão E ir pro condomínio fechado Fazer uma festa e tocar os cantores Enquanto isso não acontece Na rua que desce é o meu barracão E quem quiser derramar Nas duas caixinhas E as duas caixinhas pingar Com limão O meu carro já tá todo financiado E o meu marido me deu um ganho Sem dinheiro não dá pra viver Eu sou uma cantora Não sou bandida Muito menos a pariga Ouça o que eu vou lhe dizer A vontade de ser rico E sair dessa crise Bater de cartão E ir pro condomínio fechado Fazer uma festa e tocar os motores Enquanto isso não acontece Na rua que desce é o meu barracão E quem quiser derramar Nas duas caixinhas pingar com limão A vontade de ser rico E sair dessa crise Bater de cartão E ir pro condomínio fechado Fazer uma festa e tocar os motores Enquanto isso não acontece Na rua que desce é o meu barracão E quem quiser derramar Nas duas caixinhas pingar com limão A vontade de ser rico Simbora sim Simbora sim Simbora Júlia Vá O Maicon já falou que tem mais um excedente aí pra gente de presente Né, cyberproduções? Os meninos todos aqui, ó Agora o que me resta são meus pensamentos Suas fotos pelo chão E uma lágrima clara Não vou te evitar Adoro esse teu jeito de amar E meu corpo Eu queria tanto que você me distraça um pouco mais E voltasse atrás Por isso escrevi essa canção Que eu fiz pra poder te falar Palavras que toquem o seu coração Te procuro sem saber aonde está Grito por seu nome sem parar Sem saber aonde vou Te amo e peço pra voltar Pelo nosso amor Falou meu compositor, meu parceiro, meu irmão Que eu tenho uma gratidão pro resto da minha vida DJ David Meu filho Mamãe te amo, meu amor Pois é, filho de mãe Tá doido, menino Só Jesus sabe Por isso escrevi essa canção Que eu fiz pra poder te falar Palavras que toquem o seu coração Te procuro sem saber aonde está Segura mais esse sucesso aí na sua casa, vá A gente já não fala mais, amor A gente já não se dá mais Tão bem como antes Tudo mudou Eu não posso mais Concordar com seus caprichos Me amarra a um compromisso Que não vai levar A nenhum lugar Deixe-me ir aonde eu quiser Prefiro ficar só Do que sofrer junto a você Se já não dá mais Não vamos brigar Não vamos brigar Pra você que tá apaixonado Sofrendo, sofrendo Canta aí, vai Sei que quando eu me for Você vai chorar Porque eu vou para sempre Pra não mais voltar Vou levar nos meus lábios O gosto do beijo O calor do teu corpo E a noite de desejo Que a gente passou Que a gente se amou Você está dividida E eu posso entender Mas sei que esse outro Não ama você Só te faz chorar Só te faz sofrer E eu venho de longe Pra te socorrer Não chore mais, meu bem 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 Não chore mais Chega pra cá, meu bem E eu vou te ensinar A nova dança do Estado do Pará É a moda que vem Chega pra lá Fica com esse swing Que você também vai entrar Puxando o pézinho E vai soltando Todo o corpo que você fez Depois eu faço com carinho A gente pode fazer tudo Outra vez Que a vontade pra rodar E pra girar no celular E essa dança vai mexer com você E com o seu coração Não para não Vem cá Me dá a tua mão Quero que sinta toda Essa emoção Tá malumando Agora eu vou te ensinar E se muito mais Você só vai encontrar No Pará Agora não Vem cá Me dá a tua mão Quero que sinta toda Essa emoção Tá malumando Por agora Eu vou te ensinar Se muito mais Você só vai encontrar No Pará E as modelo Ô meu filho Senhor Mano e Rebeca Seu amor é dor Chega pra cá Meu bem Eu vou te ensinar A nossa dança Do estado do Pará É o calipso que Chegou para ficar Nesse swing E você também vai entrar Fechar o corpinho E vai descer No todo o corpo de vez Então me abraça Com carinho E você pode fazer Tudo outra vez Cria vontade pra sair Pra girar No salão E essa dança Vai mexer com você E com o seu coração Não para não Vem cá Me dá a tua mão Quero que sinta toda Essa emoção Cavalo manco Agora eu vou te ensinar Se muito mais Você só vai encontrar No Pará Então prega gostoso, né? Não para não Vem cá Me dá a tua mão Quero que sinta toda Essa emoção Cavalo manco Agora eu vou te ensinar Se muito mais Você só vai encontrar Em Belém do Pará É que eu sempre quis Fazer as coisas Que eu já vou falar Tem um dia que eu fui Jogar o cabelo Mano, eu fiquei doida E Mário Quinto Eita, Paulo Wendel Vá, vá Minha filha não saia não, meu amor Volte Só você me chamando Vou correndo viver Talvez de amor Viajou na imaginação E vai aumentando o calor O corpo e o coração Amar você É bom demais Meu coração Bate palma Me pede mais Louca sedição Corre, vem, vem, me ver Tigo ao verão Vem, meu nome, dá pra ser Louca sedição Corre, vem, me ver Tigo ao verão Vem, meu nome, dá pra ser Bora, Cris Galera, tá afim do trato Vem, meu nome, dá pra ser Amor E vai só você me chamando Eu vou correndo viver Ei, bebê, meu nome, dá pra ser Vai aumentando o calor No corpo e o corpo e o coração Amar você É bom demais Teu coração Teu coração Bate palma Me pede mais Amar você É bom demais Teu coração Bate palma Me pede mais Vai, bebê, vem, vem Corre, vem, me ver Tigo ao verão Vem, meu nome, dá pra ser Louca sedição Corre, vem, me ver Tigo ao verão Vem, meu nome, dá pra ser Louca sedição Corre, vem, me ver Quente, igual, verão Vem, meu nome, dá pra ser Louca, sedução, corre e vem me ver Quente igual o verão, vem me amar, me dá prazer Corre, vem me ver Quente igual o verão, vem me amar, me dá prazer Louca, sedução, corre e vem me ver Quente igual o verão, vem me amar, me dá prazer E aí, filha, como é que faz a lacúmbia, lacúmbia? Mano, eu tô quase morrendo e infartando aqui, bicha Eu juro por Deus que eu não sei como é que a gelama aguenta Não foi tão bom a gente se encontrar Sabe por quê? Tava precisando de alguém assim Tanto reservado pra gente se amar E que esse amor exista dentro E os fiéis da Manu Cara, o teu corpo é viajar no céu Sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Primeira vez que eu ouvi essa música foi com a Cacipão Cara, o teu corpo é viajar no céu Já sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim E aí, bebê Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Ciberproduções Carol é o nome da mulher Michael é o segundo Eita, mãe Mas como foi tão bom a gente se encontrar Marcos Drinks Eu tava precisando de alguém Eu tava precisando de alguém Pra gente se amar Júnior, fiel, me maqui até o fim Tocar o teu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Tocar o teu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Não, não, não Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Eita, menina, agora ela se joga, agora ela endói, dói, ó Ela já começa a requebrar, vai Vai, bicha Um beijo, meu amor, meu amigo técnico de som Brandão, pode aumentar, pode aumentar Tonto, eu quero que me queres e não só está pensando no trabalho Tonto, tonto, esta noite quero amarte tu solo e não trabalha e estou pensando Tonto, esta situação eu já não aguanto, já não aguanto Tonto, tonto, esta situação eu já não aguanto Tonto, já não aguanto Pero isso me passa tão solo por quererte tanto Mamá, me lo digo uma vez E agora me dices, tu foi bem, tu te lo buscaste Bora, Sevela Bora, Marques Rique, bota cachaça pra se ver, menino Eu quero que me queres e não só está pensando no trabalho Tonto, tonto, esta noite quero amarte tu solo e não trabalha e estou pensando Tonto, esta situação eu já não aguanto, já não aguanto Tonto, pero isso me passa tão solo por quererte tanto Mamá, me lo digo uma vez e já não te cases E agora me dices, e agora me dices, tu foi bem, tu te lo buscaste Tonto, 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 tu solo e não trabalha e estou pensando Tonto, esta situação eu já não aguanto, já não aguanto Mas isso me passa tão solo por quererte tanto Mamá, me lo digo uma vez e já não te cases E agora me dices, tu foi bem, tu te lo buscaste Simbora, Simbora, Simbora E a revelação, Arthur? Estamos todos acreditando na revelação Com certeza, Deus é bom O universo conspira a favor de quem não conspira contra ninguém É verdade Vem, Delícia Você é pra dançar? Vamos embora Não precisa aproveitar que nem um gado, nem um cachorro cagou nessa areia ainda Só nossa, ninguém tem uma areia só dela Basta de pedir, basta de pedir perdão Se siente, lo volverás a fazer Já não quero mais, já não quero mais sufrir Me enganei a ser, que vou fazer Uma carta me chegou, um viernes por a noite E ela me dizia, que estás arrepentido Que te perdão, que te perdão, Deus Porque eu, eu não te perdão Que te perdão, que te perdão, Deus Porque eu, eu não te perdão Vem, Delícia Vem, Delícia Vem, Delícia Simão Ei, Wendel Quem nunca dançou essa cuna? Se bom! Vai! Primeira vez que estou chorando Não, não, não posso acreditar que não Não, não posso acreditar que não Nunca pensé que ia chorar Menos por um amor, menos por o amor Não, 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 não Me duele por tu amor Que estou chorando Só o que eu posso acreditar Eu não entendo essa língua, como é em português Tira o chinelo aqui Nunca pensei que vou chorar Menos por um amor Menos por teu amor Ai, ai, ai Me dói o coração Ai, ai, ai Me dói o por teu amor Ai, ai, ai Me dói o coração Ai, ai, ai Me dói o teu amor Ai, ai, ai Me dói o teu amor Ai, ai, ai Simão Cadê minha cunhada? Simão A minha cunhada vai entrar agora E ela que vem Ela é a gostosa do Arrocha Aqui em Belém do Pará Ela veio lá do salinho Ela veio lá do sal Pra cantar com a gente Bora, boca Me dê a sua mão Seu amor Me dói o seu amor Me dói a sua mão Seu amor Seu amor Seu amor Você vai rir, vai Reviva Chora, doce foi Que um dia só me fez chorar Aoふふco Jora, doce foi Que um dia só me fez chorar Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar com ele aonde for Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar Vai! 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 A recordação! Eu sou doida por ele, eu sou doida por ele Dado Barbosa! Vai comigo, Beto! Preta, fala pra mim Falo o que você sente por mim Oi, 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 oi Diga o que será para o derrubar Quando seu corpo no meu se encontrar Bateu legal, bateu forte a capoeira Virou, virou, varreu minha cabeça Bateu legal, bateu forte a capoeira Virou, virou, varreu minha cabeça Oh, preta, vem Preta, fala pra mim Falo o que você sente por mim Diga o que será para o derrubar Quando seu corpo no meu se encontrar Bateu legal, bateu forte a capoeira Virou, virou, varreu minha cabeça Bateu legal, bateu forte a capoeira Virou, virou, varreu minha cabeça Cibreta, vem Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Bora, vai Bora, Martinho Bora, Martinho Bora, rir Oh, oh Oh, oh Assim ó É de bambaixar É de balacubaca Mas eu quero beijar A sua boca louca Eu quero beijar A sua boca louca Eu vou enfiar uva no céu da sua boca, eu vou Uva no céu da sua boca E aí chupa toda, toda E aí chupa toda, disse toda E aí chupa toda, disse toda E aí chupa toda, disse toda E aí Vamos cantar essa? Essa música é linda, tô tão feliz com essa canção Deus deu pra nós Égua, cara, foi muita coisa, hein? Até chegar esse resultado aqui Obrigada a todos vocês, um beijo no coração Até a próxima, se Deus quiser Sem mais complexos, sem nada Incompleto, sem falta, sem medos Sem você eu me sinto assim Com fé, mais livre, mais lona De mim, sem você Encontrei o amor Não consigo entender o que veio fazer aqui Talvez veio pra ver o que tanto mudou dele Não, não, eu não volto pra você Mas desiste Só que aquela dor teve o fim Não existe Sem mais eu aprendi a te esquecer Meu amor, não vou dar pra você Já te disse Por favor, não existe DJ David, eu te amo Não, 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 eu não volto pra você Não consigo entender o que veio fazer aqui Não, 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 não vou dar pra você Já te disse, por favor, não insiste Eu apostei, ao me esconder ali, eu sei Deu com a amizade, por amor Lindo demais, não sabe o tanto que eu chorei Seu traição me machucou Descer nessa situação, faz doer, faz doer Acreditar tanto em você, faz doer, faz doer Não planejei esse amor, mas ele aconteceu Sigo de espelho pra você, seu futuro sou Não planejei esse amor, mas ele aconteceu Sigo de espelho pra você, seu futuro sou Eu apostei, ao me esconder ali, eu sei Deu com a amizade, por amor É uma dupla de dois Dois demais, não sabe o tanto que eu chorei Seu traição me machucou Descer nessa situação, faz doer, faz doer Acreditar tanto em você, faz doer, faz doer Não planejei esse amor, mas ele aconteceu Sigo de espelho pra você, seu futuro sou Eu protegei esse amor, sou eu Eu protegei esse amor, mas ele aconteceu Sigo de espelho pra você, seu futuro sou Gratidão, gratidão, gratidão Marcos Ferreira Valeu Coisa linda Valeu galera, isso foi Maré 2 Manu e Rebeca Lindo Uhul Beijo no coração Tchau Tchau